Se inscreva no canal Renecrodil E entre em nosso Discord Faz, mano Ah, dei lenta, pô, beleza, isso aqui pegou assim, mano Pegou assim, mano Ah, eles viram o Ard ainda Não, esse quesinho do milho Ele não existe, pô Esse quesinho do milho, mano É uma das skills que, tipo assim Eu fico mais frustrado na vida de tomar O foda foi o reflexo dele, né, mano Tipo assim, ele, pô, parecia que ia morrer Ele nem sabia que tinha uns caras E ele reage mó bem, tá ligado Ele reage perfeito a play Nossa, bom demais Nossa, mano, essa quesinha aí foi pista, velho Mac mandou 900 reais, mandou 3 reais Coreano, quarto time no Mundial BR Toma no cu E o gap, ó O gap vai pra puta que pariu pra sempre, né Ótimo Qual a Copa do Mundo em futebol, mano? Chega lá, não tem vários times Bosta Não tem vários países bosta Mas os caras estão jogando a porra da Copa do Mundo Contra os melhores Não importa se eles são muito mais fracos, tá ligado? Ela tem que ter a experiência de jogar contra os melhores lá, ué Eles ganharam oportunidade, tá ligado? Olá, meu amigo Manoel Gomes, é você? Só eu, tô bem demais, e você? Foi um prazer de conversar também, valeu Beijinhos Uh, uh, uh E a mãe pega o da Sai Você nunca ganha X1VA Boa, meu garoto Boa, mano Tá melhorzinho, mano Tá melhor Essa Gwen foi, cara Foi Deus, mano, essa Gwen, mano Não, porque é um jogo de equipe Então eu preciso de pessoas pra ganhar uma partida Entendeu? Então se eu for jogar no Prato Eu preciso dos companheiros pra ganhar um jogo Pô, você não pode se comparar a mim nunca, absurdo Que é diferente, cara É a mesma coisa que você fala, pô 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 Já voltou Ronaldinho, lá na série D Não, não come mais com ele Tá ligado Não compara com esses grandes genes não, Jay Para, mano Tu é, tu é Não compara com esses grandes genes não Guardei Leandro de Procano Caixinha Rapazes, olha só O dia que eu for aposentado às lives Daqui a alguns anos, tá? Daqui a alguns anos Que eu mostro o rusco pra gerar uma live Fudas Aí eu aproveito a ver um intento Pra gerar mais curiosidade, ok? Bonado, eu entrei na sua mente agora, Lux Essa você não percebeu Eu sou Mankaitlin Mankaitlin Essa Lux não estava esperando Essa ult Por isso eu matei a Hell Nossa, ligando com a mãe Cara, meu fudu errado Caralho, Mankaitlin Caralho, Mankaitlin Bora Caralho, coração aqui, fudeu Eu tenho que ir no cardiologista Tá voltando, peraí Beleza, você emocionou Enlouqueceu Ele enlouqueceu Ele enlouqueceu, ele Que isso? Meu Deus O rato não vai acabar não? Cara, o rato tem dois já Tem dois já, o rato Vocês vão morrer Vocês vão morrer Vocês vão morrer Todo mundo vai morrer Vocês vão morrer Vocês vão morrer Vocês são ruins Vocês são ruins Vem comigo aqui Vem comigo aqui Você vem comigo Vem comigo aqui, Sabero Bate, Sabero Vem comigo aqui Você vem comigo aqui Toma esse cocô aqui pra você, rapaz Aqui, porra Aqui é a gente, porra Aqui é a gente, rapaz Estão falando A última vez que vou brindar com você Tem que pagar muito, tá ligado? Leque, tem que ter que entrar Eu tô tomando dano Era na torre Eu achei que eu tinha clicado na torre Eu mato ela, tá? Hum, não acho que não Não, não, não Caralho, Dabon Tem que tomar cuidado, pô Será que o Q da Lux Vai dar uma cup aqui, ó Ele cria What the fuck Bata ela rápido, caralho O que você tá fazendo, mano? O cara Defendendo o Kayin, mano A Lux foi pra casa do caralho, Riot Que porra foi essa, mano? Vocês querem que eu fale Ou vocês falam? Toma gap O cara vai tomar o Face de combo Vai entender nada agora, ó Corre Se você aí Que tá jogando contra mim E tá vendo essa live Eu duvido você dar a cara no meio De preferência Bem onde eu tô mirada Nossa, deixa eu ver Não posso ir nisso aí, não Ah, irmão Ah, irmão Qual a sua participação na Inconfidência Mineira Eu li nos livros de história, mano Não, velho Quem foi o imbecil que fez isso com essa role, velho? Sério mesmo, velho Eu vou fazer um baixo assinado Eu vou falar com o Takeshi Eu vou falar com o BRTT Eu vou falar com os caras das antigas Eu vou unir todo mundo, velho Porque isso aqui já tá fora Isso aqui tá putaria, velho Isso aqui tá putaria, velho Abaixa os junglers Revolta pelos ADCs, cara Quem foi o filho de uma puta Que ficou bufando essa role desse jeito, cara? Mano, não tem como, velho Não tem como, velho O Dev Master da Riot é jungle E o moleque que era ADC Comeu a mina dele Não tem outra explicação, irmão Você pode falar o que você quiser Caralho Caralho Esse é um psicopata, velho Eu faço isso aí Você me lembra O Recarim cancela Caralho Que God é isso, mano? Melhor o Ruth ser inglês do que você Ah, Bani Aqui, Bani, galera Foi um maluco que chegou no meu Instagram E perguntou Gael, você torce por Bahia ou por Vitória? Aí eu falei Pô, Bahia Ah, maluco Eu invoco o nome de todos os demônios Em todas as igrejas Que isso? Pra amaldiçoar o seu platina Juro? Que isso, cara Aí eu falei Bloqueei ele, mano Mas a mensagem é que eu posso Que isso, cara Eu posso te mostrar de novo, filho Para com essa porra, mano Não pode xingar Mas se for xingar, mano Já perde o chat de uma vez, já Pra mim aqui já é open Já perde o chat de uma vez